Mãe da Jurei 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 Mãe das princesas, eu sou minha mãe, eu sou minha mãe, as águas que correm. Mãe das princesas, eu sou minha mãe, eu sou minha mãe, as águas que correm. Mãe das princesas, eu sou minha mãe, eu sou minha mãe. Mãe das princesas, eu sou minha mãe, as águas que correm. Mãe das princesas, eu sou minha mãe. Eu sou minha mãe, as águas que correm. Mãe das princesas, eu sou minha mãe, as águas que correm. Mãe das princesas, eu sou minha mãe. Eu sou minha mãe, eu sou minha mãe. Mãe das princesas, eu sou minha mãe, as águas que correm. Mãe das princesas, eu sou minha mãe. 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 Tchau, tchau.